Na área 5 os jogadores da LDO pra tentar o cabeceio, Piovi colocado pra cobrança, vai meter essa bola lá dentro da grande área, Ezequiel Piovi autorizado, bem, nossa senhora hein, e tão direto pra fora. Pós não entrou em jogo essa bola, só tira de meta pro Botafogo e no toque, no toque meu cológio de Magno marca pra você o tempo e o placar de jogo da Libertadores. No estádio Casablanca, em Quito, 33 e 40 passados do primeiro tempo, por enquanto marcou ao Zugarai, aos 4 minutos, 1 para a Liga Deportiva Universitária, 0 para o Botafogo da Via Oliveira. Sérgio Botarelli, já já tem mais Libertadores no Allianz Parque, às 9 da noite, a Rádio 09 transmite Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Oferecimento, atraia mais clientes para seu estabelecimento e seja parceiro do Grupo Card. Card, é tudo isso, é muito mais. Informações, 11-3003-3304. 0-9 Marcelo jogando a RDO aqui no meio do campo, tem falta pra cobrar aqui em cima da estrada, ficou no chão o jogador da Liga, mas já se levantou. Marcelo jogando mais uma vez aqui, o Piovi, ele levanta a bola lá no canto direito do gramado pra Quinteiro. Quinteiro mata, coloca no chão, toca a bola mais atrás, começando a jogada. Vem buscar aqui no meio do campo o jogador que entrou agora, o Vidiamil, Vidiamil na direita, a bola pra... Aí não tá valendo mais nada, né? A bola saiu pela linha lateral na hora do passe, na direita do Vidiamil pra Quinteiro. A bola saiu, é lateral que favorece o fogão. Já cobrado pelo Hugo, no meio pra Danilo Barbosa, foi atropelado, perdeu a bola, recuperou a Liga, vem com perigo por dentro. A bola tocada na esquerda, Quinhones vem descendo, lateral dominou, solta na frente, a bola pra Estupinhã. Estupinhã vai pra Cibra Barcazão, puxou pra perna direita, acompanha pra Liga, Luiz Henrique, ele toca a bola mais atrás pra Piovi no meio do campo. Já se recompôs, ele fez o Botafogo, mas dá uns vacilos na saída que eu vou utilizar aí. Olha o Adé, tocando na direita, a bola pra Quinteiro. Quinteiro por dentro, vem buscar a bola aqui atrás, o Azul Garay tocou na direita, pra Quinteiro na frente. O Vidiamil pra Azul Garay tentou, retornou pra Vidiamil, fez o corte do Daniel Barbosa. Ela voltou, Adé deu um chutão pra frente, jogou essa bola lá na frente, soltou de cabeça. Mal, a defesa do Botafogo, a bola voltou, tentou Vidiamil, passa na frente, a bola bateu na marcação, voltou pra Quinteiro. Virou lá na direita, a bola pra Quinteiro, José Quinteiro dominou, centralizou na área, toca de cabeça, Lucas Gauter. Coloca a bola pela linha de fundo, tem esse canteio a LDU, Tiago Fernandes. E mais uma jogada pela direita, o José Quinteiro recebeu na ponta direita, tentou o cruzamento na direção de segundo poste, buscando o Alex Arce. Apareceu por ali o Barbosa, mandou pela linha de fundo, escanteio pra equipe da LDU cobrar pelo lado esquerdo, Azul Garay com o pé canhoto na bola. Vai pra cobrança Azul Garay, perna esquerda na bola, vai chuveirar lá dentro da grande área. 36 minutos do primeiro tempo, Azul Garay, chuveirou na segunda trave, quem sobe de cabeça, sobre toque de Quinteiro. Colocou pra defesa ali, Gatito. Quinteiro tava livre na segunda trave, mas um pouquinho longe, né, pra cabecear essa bola, o Gatito bem esperto pegou, Tiago. Tentou o cabeceio um pouco longe da direção do gol, a arbitragem, aliás, o goleiro do Botafogo fez a boa defesa, evitou que poderia ser o segundo da LDU, segue 1x0, a LDU já tem de novo a posse de bola. Já recuperou, aqui no meio de campo, LDU pressiona e recupera, Vidiamil, fez a abertura na direita, agora pra Quinteiro, coloca a bola na frente, passa na marcação do primeiro, pico pra trás, o Jefinho, cruzamento a entrada na área, Danilo, Barbosa afasta, a bola voltou, reboteada, Vidiamil domina, tem o Piovi pra receber, já passou Azul Garay, lançamento lá dentro da grande área, no domínio do Arce, fez o corte, o Danilo mais uma vez, deu chuta na bola, ela voltou, aí o toque de cabeça do Estupinha na frente, tentou a finta da marcação, voltou pro Quinhones, dominou no peito, coloca no chão, levou pra linha de fundo, cruzamento, foi travado na hora H, chegou o Mateu Ponte pra cortar, tem mais um escanteio ali, ganhei, Thiago. Tentou a jogada pela esquerda, por ali o Quinhones, a bola bateu no Mateu Ponte, saiu pela linha de fundo, escanteio pra Lideu cobrar pelo lado esquerdo, vejamos quem vai pra bola, da última vez foi o Azul Garay com a perna canhota, antes dele tinha ido o Piovi com a 18, e parece o Piovi com a 18 novamente, ele mesmo com a bola perna direita. Vamos lá, Piovi na cobrança, perna direita, colocou lá dentro, sobre, cabeça e cota, defesa parcial, ela voltou, tiro de cabeça do jeito que dava o Mardon Freitas, ela fica pra Vídia Mil, dominou o Sultu na frente, tem a jogada, o Quinteiro vai pintar o cruzamento, Quinteiro, atenção, meteu lá dentro, a detoura de cabeça do Arce, a bola vai pra fora, passou à esquerda do goleiro, linha de fundo, é tiro de meta mais uma vez, Thiago. O cruzamento vindo da direita, na direção de segundo poste, o Arce apareceu, cabeceou firme, mandou à direita do gol de Gatito Fernandes, que nada poderia fazer, saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro Botafogo cobrar, segue 1x0 pela Lideu. Vai sair jogando mais uma vez aí a equipe do Botafogo, e tá tentando, tá tentando sair do câmbio defensivo, mas tá com uma dificuldade tremenda. A equipe da Liga marca forte sempre, toma a bola rapidamente, sai pro jogo ali da frente, a bola retorna pra Hugo, Hugo coloca a bola na frente, vem por baixo pra fazer o corte defensivo da Liga mais uma vez. A bola pra Quinteiro, toca pra trás, ela bateu na marcação do Botafogo e se saiu. Lateral que favorece a equipe da Liga, lateral já cobrado, fez o corte de defesa e houve falta. Falta pra cima do defensor do Botafogo, a posse de bola é para a equipe do Fogão. Já cobrado, o time carioca vem embora, bateu o ponte, fez a abertura na direita. A bola pra Júnior Santos, coloca a bola na frente, passa no primeiro da marcação, vem carregando a bola por dentro, Júnior Santos passa errado. Mais uma vez, devolve de graça, Piovi, lançou o ataque com perigo aqui do lado esquerdo, vendecendo, um estupinhando, dominou em cada marcação, fez a finta por dentro, adiantou ele, mas a bola chega pra fazer o corte do Danilo Fernandes. E sai jogando a bola do meio do Danilo Barbosa, sai jogando a bola do meio, recebe volta, Danilo Barbosa domina, solta a bola na frente pra Tiquinho Soares, tenta o passe na frente, passa errado, mas a bola voltou, deu certo. Jefinho, tava impedido o Júnior Santos, ele enfiou. O Júnior nem foi, nem foi na bola, porque já sabia que tava impedido, né Tiago? Isso mesmo, tava em posição irregular, tiro livre, já cobrado pelo time da Lidão. Já cobrado e já sai jogando a equipe da Liga mais uma vez aqui no meio de campo, Piovi domina, vai trabalhando a bola, o time da Liga toca a bola mais atrás, Adé, de novo pra Piovi aqui no meio de campo, vem buscar a bola na meia cancha, vai na marcação Luiz Henrique, ele fez a abertura na esquerda, dominando a bola por aqui, o Quignone solta na frente, já passou o estupinhão pra receber, o Estrada vai carregando, vai levando essa bola, tenta colocar na frente, adiantou demais a bola, devolveu pra ele, mas eu vou te falar um negócio, agora o Lucas Halter quase deu de novo pra Estrada, a bola voltou, rebotearam pra equipe da LDU, vai embora pro Cabrotec, Vidiamil passa na frente, tenta, finta o arce pra Vidiamil, invadiu a área, finta pra direita, bateu pra fora! E ela passa muito perto, no posto esquerdo, no Gatito quase, a Liga faz o segundo, Thiago! A tentativa foi do camisa de número 15, o Vidiamil, ele recebeu na ponta esquerda, invadiu a grande área, tentou a finalização de pé direito e mandou pra fora, raspando o travessão do Gatito Fernandes, tiro de meta pro Botafogo. Rapaz, que apuro que passa o Botafogo, hein? A LDU teve um gol anulado, bem anulado, mas já poderia ter feito mais gols, já poderia ter feito 2x0, 40 minutos e meio, e o Botafogo vai se segurando na altitude. Orion PC é uma empresa dedicada à comunicação visual, especializada em projetos de painéis de LED, vídeo-lobby e TV corporativa. Acesse o site orionpc.com.br e saiba mais. E card, é tudo isso, é muito mais. Olha o AD, colocando a bola mais atrás e começando a jogada com o goleiro Domingues. Domingues levanta a bola pro campo de ataque, sobe Lucas Gauter, toca pra trás, vai chegar o atacante, é da equipe da LDU, deixou a bola, saiu o ar, se esperto. Tinha tocado de cabeça o Lucas Gauter, portanto tem mais um escanteio da LDU, né, Thiago Fernandes? Sumiu, ela já foi cobrada do escanteio, a bola traz pra Tuvi, cruzamento, vem lá dentro, toque de cabeça, afasta a defesa, o Botafogo, a bola voltou mais uma vez lá dentro, tira a defesa, voltou pro Azul Garay, cruzamento, vem Gatito pra defender. Bombardeio da LDU lá dentro da área, hein, Fernandes? É, agora de novo a LDU, na última esqueci de ligar o microfone, né, Botarelli? A tentativa de cruzamento do Azul Garay foi nas mãos do Gatito Fernandes. Segue 1 a 0 pro equipe de Quito. Vou mandar pro seu manual aí, o manual do microfone. Ontem eu também esqueci, aí o Oliveira me mandou o manual. Sai jogando o Gatito, aqui na direita, bola pra bater o ponte, solta no meio de campo, o Pardalino Barbosa tenta passar o primeiro da marcação, fez o arrasto, passou, vai carregando, já passa no meio de campo, coloca a velocidade e perde a bola, não é a dele. Recupera Piovi, vem por baixo, ganha no pé do ferro, toca a bola na frente, o estrada tava impedido. Nem colocou o pé na bola, deixou passar e fica tranquilo pra Gatito. No toque, meu cológio Magno, marca pra você, torcedor, o tempo e o placar de jogo da Libertadores. 42 minutos, 42 do primeiro tempo, por enquanto, reta final já de primeiro tempo. Por enquanto, em Quito, 1 para a LDU, 0 para o Botafogo da Via Oliveira. E daqui a pouco, tem mais Copa Libertadores da América, no Allianz Parque. A Rádio 09 vai transmitir, 9 da noite, Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Oferecimento, Migliano Vet Care. Tudo o que o seu pet precisa em um só lugar, inclusive amor. No Instagram, arroba Migliano Vet Care. Agora o Arce recebeu da entrada da grande área, puxou pra direita, soltou um petardo, mas ainda bem pro Botafoguense, a bola subiu um pouquinho demais, né Tiago? Na tentativa do Arce, pelo lado esquerdo da intermediária ofensiva, limpou pra perna direita, soltou a bomba, ela passou raspando o travessão do Gatito Fernandes, foi pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo Botafogo. Boa noite, ligado de campo de Osgoitacazes, sofrendo com o meu Botafogo. É o Valtensir Nunes Henrique, mandando a mensagem por aqui no nosso WhatsApp. Ó o barulhinho do WhatsApp aí, ó. Ó o WhatsApp web aí, ó. 11-99-7-3-7-9-9-0-9. Deixe o seu nome como o Valtensir fez, e também a sua localidade, a sua mensagem. Ele, Botafoguense, tá sofrendo um bocado. Tá sofrendo um bocado, por enquanto, 1 a 0. Mas ainda tem jogo, é reta final do primeiro tempo, mas tem mais 45 no segundo. Lançamento de guarda na frente, fez o 4, a defesa da Liga, bola voltou Luiz Henrique, deu passe. Pra Jefinho, tá de costa pra marcação, foi puxado, arbitragem, deu vantagem. Ele toca a bola atrás, e aí começa o Lucas Halter. Lucas Halter lança do lado direito, mata o ponte, coloca a bola na frente, velocidade, estupinha acompanha. Ele dá o breque, segura, tenta a finta da marcação, toca a bola atrás pra Jefinho. Mais uma vez, no meio de campo ele acha o Marlon Freitas. Puxou pra perna, caiu alta, centavizem jogada, toca atrás. Renda começa a bola pra Alexandre Barbosa, lado lado esquerdo, abertura pra Hugo. Já no campo de ataque ele domina, cruzou essa bola lá, pra ninguém. Cruzamento pra ninguém, a bola saiu pela linha de fundo. Tem que caprichar nesse cruzamento, né Fernandes? A tentativa de cruzamento do Hugo foi na direção do segundo poste. Exagerou na força, ela saiu pela linha de fundo. Tiro de meta pra ele, deu cobrar. Hum, deu aquela vontade de comer uma esfiga? Liga agora no Alcaled, faça o seu pedido. 22 15 33 85. Carnápio completo e além da melhor esfiga, tem as especialidades da cozinha árabe. Atende na Moca, Vila Prudente, Ipiranga, Brás, Belém e Tatuapé. Pra você que mora aqui em São Paulo, pode ligar. Mar 22 15 33 85 é o Alcaled. E apostonline.com, você se diverte e ainda pode ganhar um troco. Apostonline.com, aposte agora. Vem embora o Botafogo, trabalha a bola aqui no setor direito do campo. Centralizada, jogada pra Luiz Enguim, que faz a finta, passou o Tiquinho. Ele prefere a abertura na esquerda. Vem embora o Júnior Santos, pra cima da marcação. Puxou pra direita, bate de longe, a bola vai pra fora. Mas o primeiro chute com algum perigo do Botafogo, que saiu do pé do Júnior Santos, hein Fernandes? É sempre com ele, o artilheiro da equipe Botafoguense. O Júnior Santos tentou a finalização de longe. A bola foi pela linha de fundo, passou perto do gol defendido pelo Alexander Domingues. Tiro de meta pra LDO cobrar no momento em que a arbitragem assinala mais quatro minutos de acréscimo. Isso mesmo, vamos até os 49. Daqui a pouco tem um intervalo show aqui na Gádio 09. Tudo noticiário pra você completo. Falaremos aí do Palmeiras, que joga já já. Corinthians, Santos, São Paulo. Muita coisa legal vai rolar nesse intervalo. Vem o Boralei, tem o lançamento na frente. Lucas Halter, tiro de perna à direita. Joga a bola pra mão, gelinha lateral. Aposta de bola pertence à equipe da LDU. Aqui do lado esquerdo vem pra cobrança o Quinhones. Ele devagarzinho, não tem muita pressa como sempre. Tá ali na frente o Estupinhã pra receber essa bola. Mais atrás ele tem o psuvio do Piovi. Vai lá o Quinhones pra cobrança. Ele toma bastante distância. Vai vir um latereio aí. Vai meter essa bola lá dentro da cozinha. Quinhones lançou na primeira travessão. Abre cabeça e cota defesa com o Danilo Barbosa. Ela voltou pra Tiquinho Soares. Foi empurrado. Empurrado pelo Domingues, pelo Rodrigues. A falta está marcada. Possa de bola, que favorece o Botafogo aqui no campo defensivo. Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio 09. É de graça e você ouve o melhor do sertanejo, do pagode. E ainda tem a Light, que transmite o melhor do futebol. E quando não tem jogo, toca pra você os maiores sucessos, os maiores hits de todos os tempos. Vai lá no seu baixador de aplicativos, o smartphone iOS, o Android Rádio 09. Vai tocando a bola aí, o Alzu Garay, o time do LDU, toca na frente. A bola colocada, fez o corte, a defesa do Botafogo. O Júnior Santos fará pra cortar por baixo, tocando a bola pra fora. O Alzu Garay sentiu alguma coisa nessa jogada aí na dividida com o Júnior Santos. Tá mancando o jogador do LDU. Mas olha lá o Quinteiro pra cobrança de lateral. Vai pra fazer a movimentação. 47 chegando no relógio. Vamos até 49, portanto mais 2 minutos pra jogar. Quinteiro levanta essa bola no cobre ataque. O toque de cabeça, a bola afastada pela equipe do Botafogo. Na voltura do Botelho, lançamento na frente. Vai tentar colocar o Estrada em velocidade, invade a área. Vai tentar bater pro gol, pra fora! A direita, o chute do Estrada com perigo. Na saída do Gatito, quase de novo. A liga chega, Thiago. E aí o botão, botãozinho, não apertou. Quase, hein, Thiago? Quase. É, foi quase. O Estrada recebeu na ponta direita, nas costas da defesa do Botafogo. Invadiu a grande área, tentou a finalização rasteira no canto direito do goleiro Gatito Fernandes. Andou pela linha de fundo, segue 1x0 pra LDU. Olha o Botafogo. Olha o Botafogo vendo o Luiz Henrique bate de longe pra defesa de Domingues. Fez a finta na marcação, puxou pra canhota e bateu. Jogado individual do Luiz Henrique, hein. Abriu o espacate ali, o Domingues. Acho que deu ruim pra ele nessa jogada, era defesa, hein, Thiago Fernandes. Deu ruim. Na finalização de perna canhota do Luiz Henrique da intermediária ofensiva, o goleiro da equipe da LDU fez a boa defesa, Alexander Domingues. Arbitragem paralisa o lance, ele reclama de dor e recebe cartão amarelo por ali. O Luiz Henrique, não viu? Não, não, ficou pro Rodrigues. Rodrigues, camisa número 6 da equipe da LDU, é quem recebe o cartão amarelo. Ainda não entendi o motivo, mas amarelo pra Rodrigues, camisa número meia dúzia da LDU. É, porque na falta que ele fez o Tiquinho agora há pouco, o árbitro parou e marcou a falta, né. Então ele poderia ter dado o cartão naquele momento. Se não deu naquela jogada, deu por qual motivo? Eu também não entendi, eu não vi o que aconteceu, porque a jogada transcorreu de uma forma normal. Na sequência, o chute do Luiz Henrique, a defesa do Domingues, o árbitro preferiu assinalar ali, marcar, aliás, aplicar o cartão amarelo em Domingues. O primeiro do jogo, né, Tiago? É isso. Na verdade, o Rodrigues, camisa meia dúzia da equipe da LDU, foi quem recebeu o cartão amarelo. E Domingues tá caído no gramado recebendo atendimento médico. Tá certo. Então tá recebendo atendimento aí o goleiro Domingues, Alexander Domingues, o goleiro camisa de número 20, é o Dida, né. É chamado de Dida lá, né. Inclusive, esse cara aí pegou uns pênaltis contra o Fortaleza na final da Sul-Americana, hein. Foi bem contra o Fortaleza. O Dida Domingues, como ele chamou lá, em alusão ao Dida brasileiro, né, que fez sucesso aí no Milan, no Corinthians, começou no Cruzeiro, jogou na seleção brasileira campeão do mundo em 2002. E aí tá o goleiro Domingues, Dida Domingues se levantando pra continuar na partida. Escute o melhor da música de todos os tempos, aqui na 0-9. Quando não tem futebol, a gente toca o seu coração. Rádio 0-9, é o bom sinal que está no ar. O árbitro deu mais um, é isso, Tiago? Isso mesmo, mais um minuto de acréscimo, íamos até os 49, vamos até os 50 neste primeiro tempo. Vai ser jogando aí a equipe da LDU com o Domingues. Mandou o time subir, vai avançar essa bola lá no campo de ataque. Se ele deu mais um, vamos até os 50, já estamos chegando, né. Falta cinco segundos. Vai terminar o jogo, o Domingues está demorando uma enormidade. Agora sim, ele levanta a bola pro Cabretaque, buscou lá o Estrada, só abre a cabeça e escora pra ninguém. A bola vai ficar no vazio, sai pela linha de fundo. É tiro de meta que pavanece o time do Botafogo. Mais um jogador caído. Vai atrasar o final do primeiro tempo, porque me parece agora o Piovi. Tá no chão ali, é isso, Tiago? Ou não, Arce, né? O Arce, camisa 19, tá caído no gramado, reclama de dor ali na região da cabeça. Tá caído ali o Arce, vejamos o que a arbitragem vai fazer, mas jogo paralisado pra que o Arce consiga se recuperar no gramado. Nesse lançamento do Domingues, na disputa pelo alto, levou a pior o Arce, mas já se levantou. Sai jogando o Botafogo. Aí dobrando a bola, o Barbosa levanta no Cabretaque, forte demais. Ficou melhor pro Domingues. Domingues pega a bola, cai no chão e vai estar jogando pra equipe da LDU, se der a tempo, né. O árbitro vai finalizar no primeiro tempo. Vamos chegando a 51, já chegando a 6, já cresce neste primeiro tempo, de 1 a 0 para a LDU. O árbitro levanta os braços, então, e finaliza. O primeiro tempo no estádio Casablanca, em Quito, do Equador. 1 para a LDU, ao Zugarai, marcou aos 4 minutos deste primeiro tempo. 0 para o Botafogo. E o Botafogo vai para o intervalo, perdendo o jogo, e a galera vai indo pro vestiário naquele jeito, né, Tiago Fernandes? Isso mesmo, jogadores do Botafogo indo pro vestiário, todos eles ali muito chateados. O goleiro Gatito Fernandes vai sendo o último a deixar o campo. Muito chateado ali o time do Botafogo, cabisbaixos. O técnico Arthur Jorge vai perdendo na estreia pela equipe do Fogão. Tá certo, os jogadores vão sair, então daremos início ao intervalo show aqui da Rádio 09. Rádio 09 Vai começar o intervalo na Rádio 09. Nosso time informa, opina e analisa. A partir de agora, o que vale é a informação. Baixe o aplicativo da Rádio 09. Disponível pra Android e iOS. Participe da nossa transmissão. WhatsApp da Rádio 09. 1199737-9909 Rádio 09. 19 horas, 52 minutos. Olha a área de Brasília, dessa noite de quinta-feira, por enquanto, de derrota do Botafogo, hein? 1 a 0 para a LDU. Tiago Fernandes, nota pra este primeiro tempo, por gentileza, qual a sua opinião? Nota 7, muito em função da LDU, tá? Que conseguiu fazer um gol, o Té Macotro estufou a rede novamente do Gatito Fernandes, mas em posição irregular. Nota 7 em função da equipe mandante. É, eu tô contigo também, do Nota 7 para este primeiro tempo. E o melhor em campo, hein, Tiago Fernandes? Pra você, quem foi o craque da hora dos relógios Magno neste primeiro tempo? Olha, tem três jogadores pra mim da LDU que se destacaram. Alex Arce, o Alzugaray e também o Estupinhão. Mas eu vou no Alzugaray pelo gol marcado. Beleza, o Alzugaray, então, pelo gol marcado, eu tô contigo nessa também. Então, nota 7 para o primeiro tempo e o Alzugaray, eleita aí o melhor do primeiro tempo. Ninguém se destacou grandemente, o cara foi lá, marcou o gol, portanto, melhor em campo é o craque dos relógios Magno. Vamos girar a informação, vamos girar, vamos colocar primeiro duas informações, depois a gente vai para o intervalo, beleza? Vamos começar com o Palmeiras. Fabiano Cardoso traz informações do Verdão que já já joga contra o Liverpool do Uruguai. Fala, Fabiano! Palmeiras! O Palmeiras volta a campo pela Libertadores em busca da primeira vitória contra o Liverpool nesta noite no Allianz Parque. Equipe que empatou na estreia contra o São Lourenço na Argentina em um a um, mas com uma equipe reserva. Apenas Gustavo Gomes atuou como titular no jogo em Buenos Aires. Palmeiras volta a campo depois do título contra o Santos no último domingo e deve ter desfalques para hoje. Zé Rafael não treinou durante a semana e está fora da partida. Hendrick voltou a treinar ontem, mas ainda tratando dores na coxa deve ser desfalque para a partida desta noite. Provável Palmeiras para o jogo contra o Liverpool. Everton, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, Lázaro, Rony e Flaco Lopes. Está aí, está aí o provável Palmeiras para enfrentar daqui a pouquinho a equipe do Liverpool do Uruguai. Jogo às nove horas da noite. O Davi Oliveira vai na cara esta partida para você. E o Liverpool do Uruguai, como é que vem para esta partida, hein, Fabiano? Aliás, quem traz informações do Liverpool é o Rogério, o Rogério Sumério. Zero nove! O Liverpool do Uruguai está na disputa na Copa Libertadores da América pela quarta vez da sua história. Antes da atual edição, o time uruguaio havia disputado as edições de dois mil e onze, dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e três, porém, sempre sendo eliminado na fase de grupos. Esse ano, a equipe tenta surpreender os adversários e garantir a sua classificação para o mata-mata pela primeira vez na história. Vale lembrar que o time uruguaio garantiu sua participação na Libertadores da América deste ano por ter sido campeão uruguaio em dois mil e vinte e três. O primeiro título nacional de sua história. Aí as informações do Liverpool trazidas aí pelo Rogério Silvério. Valeu, Rogério. Daqui a pouco ele estará por aqui também para a partida entre Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Vamos com o Corinthians. Jogou na terça-feira e quem traz informações do time também é ele. Rogério Silvério. Depois de conseguir a primeira vitória na Copa Sul-Americana diante do Nacional do Paraguai na última terça-feira o Corinthians volta as atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo diante do Atlético Mineiro às quatro da tarde na Neo Química Arena. Em entrevista coletiva após a partida da última terça-feira Bruno Lazzarone auxiliar de Antônio Oliveira afirmou que a comissão técnica está satisfeita com o atual elenco do Timão que reforços se chegarem serão para qualificar ainda mais o atual elenco e afirma que Paulinho e Igor Coronado serão peças importantes ao time no decorrer da atual temporada. Há informações do Timão e do Santos hein? Quem traz informações do Santático é o repórter Couto Souto. Santos desde que só volta a campo para encarar o pai Sandu na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro segue movimentando para acertar o seu elenco. Nos últimos dias o coordenador de futebol Alexandre Galo acertou as saídas de Messias para o Goiás liberou o Reiner para assinar com a vitória rescindiu o contrato de Marcelinho e negociou a troca de Felipe Jonathan por Escobar. As mexidas resultaram em uma economia de quase 500 mil reais mensais. O Santos também está avaliando a contratação de Alexandre Pato de 34 anos sem clube desde a sua saída do São Paulo e também do jovem promissor Maceió atacante da portuguesa. O Peixe também não vai abrir a mão do atacante Rolufurque e o centroavante argentino que despeca interesse de clubes nacionais chegou a ser procurado pelo Fortaleza mas permanecerá no Peixe para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e é um pedido do técnico Fábio Carilli. Informações do Peixe com o Guto Souto vamos agora com São Paulo Tiago Fernandes informações do Tricolor São Paulo Depois de 16 jogos em 3 meses no comando do São Paulo Tiago Carpini teve na noite da última quarta-feira no Morumbis uma mudança de postura em sua entrevista coletiva concedida depois da vitória por 2x0 contra o Cobrestial do Chile a primeira da equipe Tricolor nesta edição da Comebol Libertadores o técnico foi a entrevista coletiva com uma listinha citou os lesionados e falou que o maior sonho é ter todos os jogadores do elenco à disposição o meu sonho é ter todos os atletas à disposição de eles que eu espero que a gente possa colocar essas ideias ter essas variações para a gente poder entregar aquilo que for melhor para o torcedor e o que o torcedor espera de nós Este Tiago Carpini que agora prepara a equipe do São Paulo para 3 partidas consecutivas do Campeonato Brasileiro a primeira será em casa diante do Fortaleza e as outras duas fora de seus domínios contra Flamengo na próxima quarta-feira e contra o Atlético Goianiense no domingo dia 21 de abril aí valeu valeu Tiago Fernandes trazendo informações do Tricolor Paulista o Cidão está muito contente com o que está fazendo o São Paulo com o que está jogando o São Paulo mas é o que tem para hoje olha tem alguns jogos acontecendo da Libertadores e também da Copa Sul-Americana Bolívar está batendo milionários por 3 a 1 lá na Bolívia também numa altitude bem grande em La Paz está chegando a 6 pontos o grupo do Flamengo é o líder Bolívar é o líder já havia vencido na primeira rodada a equipe do Palestino 4 a 0 fora de casa e agora está vencendo por 3 a 1 milionários e vai assumindo a liderança também está no intervalo essa partida assim como o LD1 1, Botafogo 0 e pela Sul-Americana tem time brasileiro em campo mas e está ganhando aliás mas não está ganhando é o Cuiabá está batendo metropolitanos por 2 a 0 depois de ter empatado a primeira rodada empatou com o Lanús em casa em 1 a 1 está batendo o metropolitano e assumindo a liderança até porque começou também no mesmo horário Lanús e Deportivo Garcilasso e está 1 a 1 jogo lá na Argentina então o Cuiabá está passando aí o Lanús isso no grupo G da competição daqui a pouco tem mais brasileiro em campo cruzeiro às 9 horas mesmo horário do Palmeiras os ex-palestra Itálias em campo no mesmo horário enfrenta o Aliança Petroleira é o primeiro jogo o Cruzeiro empatou pelo placar de 0 a 0 contra a Universidade de Quito são jogos da Sul-Americana faremos um breve intervalo aqui na H-09 e já voltamos para você com o segundo tempo de LDU e Botafogo fica por aí Rádio 0-9 veja o que o site apostonline.com preparou para você entre agora e escolha onde e como quer jogar diversão garantida você aposta com total segurança vá lá e confira apostonline.com 0-9 sua conta de energia está alta quer melhorar o planeta o grupo card tem a solução energia solar é uma ótima saída ecológica e para o seu bolso a economia pode chegar a 15% em sua conta de consumo já estamos em Minas Gerais chegando com a operação em Pernambuco e em fevereiro também em Goiás mais informações em 11-3003-3304 card é tudo isso é muito mais toda equipe vencedora precisa de uma boa zaga para garantir a defesa segura quando o assunto é segurança não espere menos do que o melhor se o sistema de segurança da sua empresa parece meio enferrujado entre em contato agora mesmo com a Calimage que cuidará de cada detalhe para que você fique mais tranquilo a Calimage instala e monitora equipamentos de segurança de escolas hospitais vias públicas e agora veio para cuidar da sua família e do seu patrimônio entre em contato agora mesmo e vá para o ataque porque na defesa a gente cuida de tudo visite o site calimage.com.br sabe aquele espaço feito especialmente para o seu lazer e para receber os amigos pois bem a Itur Gourmet oferece todas as soluções chopeiras fornos de pizza a gás e a lenha e mais de 20 tipos de churrasqueiras a gás a carvão e a lenha pronto sua casa está completa para momentos especiais Itur Gourmet soluções completas para sistema de exaustão sua casa livre de fumaça WhatsApp 11 9 4024 5399 siga arroba Itur Gourmet atendimento em todo o Brasil Futebol é aqui na Rádio Zero Nove Baixe o aplicativo da Rádio Zero Nove disponível para Android IOS Participe da nossa transmissão WhatsApp da Rádio Zero Nove Onze Nove Nove Sete Três Sete Nove 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 Zero Nove Rádio Zero Nove Futebol é aqui Rádio Zero Nove Rádio Zero Nove O bom sinal que está no ar Oito horas três minutos horário de Brasília é rapaz o bicho está pegando para o Botafogo lá em Quito no Equador o Botafogo está sendo derrotado pela LDU o gol foi do Alzugaray o gol aos quatro minutos da primeira etapa logo no comecinho do jogo o Botafogo já levou e agora vai ter que correr atrás do prejuízo olha só uma notícia que vem lá da Espanha um argentino chamado Germão Burgos que era comentarista na TV espanhola Movistar Plus foi demitido na manhã desta quinta-feira o motivo um comentário racista feito contra Lamine Amal um atacante espanhol do time do Barcelona no jogo contra o PSG ontem pela Champions League ele falou uma bobagem lá foi o seguinte abre aspas se o atacante não der certo no futebol ele pode terminar num semáforo fecha aspas foi isso que disse o Germão Burgos e aí a TV foi lá e no outro dia mesmo demitiu o comentarista brincadeira a Espanha está passando um momento delicado em relação a racismo já não já não basta algumas atitudes até dentro de campo e nas arquibancadas principalmente agora até na TV a gente tem problema vamos com uma rápida do Guto Solta enquanto os times não voltam ao gramado do estádio Casablanca solta uma do Guto aí que sempre está muito bem informado 0-9 o América Mineiro anunciou a contratação do atacante Vinícius o jogador de 30 anos chega para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro o vínculo é de empréstimo até 30 de novembro de 2024 Vinícius estava defendendo Goiás desde 2022 mais uma mais uma do Guto para a gente se divertir por aqui 0-9 o Goiás anunciou a contratação do zagueiro Lucas Ribeiro que estava no Ceará o atleta de 25 anos é mais um reforço do Esmeraldino para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil 0-9 é aí duas rapidinhas do Guto para você aqui nesse intervalo o Botafogo está mudando daqui a pouco Tiago Fernandes volta aqui para passar as informações de alteração do Botafogo Tietê vem para o jogo Tietê vem para o jogo mudando no meio de campo o técnico do Botafogo Arthur Jorge que hoje estreia na Libertadores da América aí à frente do Botafogo Fogão vai ficar agora à sua direita neste segundo tempo a equipe da LDU vai ficar do seu lado esquerdo os times já retornaram ao gramado a bola vai rolar mais uma vez no estádio Casablanca e por enquanto o Botafogo vai sendo derrotado ao Zugaray Elisandro ao Zugaray camisa de número 9 marcou aos 4 minutos da primeira etapa para fazer um a 0 para a Liga que ainda teve um gol anulado no jogo 8 horas e 6 minutos em 54 minutos a bola rola no Allianz Parque para o Palmeiras também em campo contra o Liverpool do Uruguai em quinto o árbitro apita a bola está rolando mais uma vez para a LDU e Botafogo Botafogo e LDU a LDU voltou com o mesmo time me parece o Piovita é o dobro da bola e ela escapuliu quem saiu foi o Danilo Barbosa o Danilo Barbosa o número 5 foi embora o Tietê o número 6 está no gramado pela equipe do Botafogo alteração confirmada vem embora do Estupinhã carrega a bola soltou na ponta esquerda vem descendo Quinhones na linha de fundo cruzamento lá dentro da área sobe de cabeça e corta a Barbosa ela sobe cai foi lá Gatito deu um soco na bola tira do jeito que dá a defesa mas a arbitragem já parava e marcava uma falta falta em cima de Gatito Fernandes falta aqui para avaliar essa equipe do Botafogo dentro da grande área Matrixos e equipamento fitness acesse o site www.matrix.com.br conheça os melhores equipamentos fitness do mundo inteiro vai estar jogando aí o goleiro Gatito Fernandes aqui do lado da esquerda ele sai curtinha a bola para a Barbosa Barbosa vem carregando no campo defensivo levanta a bola no campo de ataque tem tudo o Henrique a bola passou por ele aliás era o Júnior Santos a bola passou por ele passou também pela defensiva vai ficar lá atrás com Domingues Domingues tem aposta ele está jogando para a equipe da LDU mais uma vez aqui no campo defensivo a bola tocada na do lado esquerdo do campo para Quinhones Quinhones vai trabalhando lançou no campo de ataque para Estupinhã a bola é boa Estupinhã dominou vai curtir para cima para a barcação ele contra Mateu aí o Mateu vai para cima o Mateu Ponte tenta dar o bote Estupinhã fez a finta toca atrás a bola bateu a marcação no Tietê voltou Lucas Halter não teve domínio ela sai escanteio que favorece a liga lá do lado esquerdo vai para a cobrança de escanteio o time da Liga Deportiva Universitária de Quito já teve 600 escanteio no jogo escanteio para Mairi Metro a bola tocada na esquerda no meio da bola Estupinhã toca atrás a bola para Piovi Piovi segura 20 a mil no meio para receber ele prefere lançar dentro da grande área de toque de cabeça a bola foi para fora primeiro tocou o Quinteiro depois fechou o Estrada para cabecear na esquerda Gatito linha de fundo tiro de meta que perigo que levou a liga mais uma vez um ataque de cruzamento em cruzamento eles chegam com muito perigo o Botafogo vai tentando se segurar uma dificuldade danada até a defesa do fogão está jogando na direita olha lá já perdeu a bola mas agora marcada a falta o Tietê perdeu a bola mas a falta foi marcada bateu no braço do jogador Estupinhã a bola portanto a falta está marcada pertence ao time do Botafogo Alô Fabiano Cardoso está escalado o Verdão traga a escalação do Verdão Fabiano boa noite para você Boa noite Sérgio Botarelli Thiago Fernandes o Everton será o goleiro do Verdão Marcos Rocha Gustavo Gomes Murile Piqueires Aníbal Moreno Richard Rios e Rafael Veiga Luiz Guilherme e Estevão Flaco Lopes Hendrick no banco de reservas Botarelli está aí o Fabiano trazendo a escalação do Verdão daqui a pouco Rogério Silvério vem com a escalação do Liverpool do Uruguai os dois estarão com Davi Oliveira para daqui a pouco trazer as emoções da segunda rodada para o Verdão em campo é o último brasileiro em campo nesta rodada de Libertadores Palmeiras e o Liverpool você curte a partir das nove horas da noite vai tocando o bala aqui para o Botafogo no campo defensivo Lucas Halter ele vira aqui na quarta zaga com o Rodrigues Rodrigues ultrapassa o meio de campo passa na frente para Tiquinho no meio de campo a bola tocada para Tietê levanta no campo de ataque lado esquerdo vai tentar chegar aqui do lado esquerdo caiu o jogador do Botafogo caiu também era o Hugo caiu também a defensor da equipe da LDU a bola se perde pela linha de fundo é só tiro de meta que favorece a liga mais uma vez Calimaxe sistemas profissionais de segurança eletrônica acesse o site www.calimaxe.com.br vai estar jogando aí o time da liga universitária da liga deportiva universitária que vence por 1 a 0 vai se afastando ali do Botafogo na tabela do campeonato na verdade o Botafogo vai ficando com a a lanterna isolada agora né porque esses são os dois times que foram derrotados na primeira rodada os outros dois que venceram empataram então tem 4 pontos a liga está indo para 3 se distanciando 3 do Botafogo que está ficando sem nenhum pontinho ganho a 4 do segundo colocado e a 4 também do primeiro tem jogador da liga caído ali no campo de ataque me parece o Estrada ele está no chão porque teve um contato com o jogador do Botafogo ali levou a pior o Estrada o árbitro foi lá para conversar com eles Alexander Barbosa e o Estrada é o número 20 do Botafogo o número 11 da LDU tudo certo o árbitro até agora deu apenas um cartão amarelo que foi para o Rodrigues Facundo Rodrigues o zagueiro da LDU vem para a cobrança de lateral José Quinteiro vai para fazer a movimentação o vídeo Hamilton aqui do meio para receber ele prefere a bola em velocidade na frente tentou a bola tocar fez o corte fez o ar o Botafogo cortou vem bola Luiz Henrique tenta colocar velocidade cortada pelo Quinhones também deu um chute na bola Quinhones e afasta pela linha lateral a posse de bola pertence aqui para o Botafogo aqui do lado do esquerdo do campo vai para a cobrança perto da faixa central Hugo já deixa a bola atrás começa com o Barbosa Barbosa domina toca a bola mais atrás para o goleiro pega Tito Fernandes recolhendo o sol para o Lucas Houter aqui do meio de campo tem a posse de bola Tite Tite vem trazendo por dentro toca do lado esquerdo do campo mais uma vez a bola para o Alexander Barbosa vem nesse aqui para o Botafogo carregando o zagueiro vai levando a bola para perto da faixa central atrás a jogada tudo virou aqui na quarta zaga dominando o Marlon Freitas lado a lado direito para o Lucas Houter Lucas Houter cagueou já atrapassa o meio de campo o zagueiro vai carregando tentou colocar velocidade ali perto a bola para Quinhones recupere vem embora o time é da LDU para o campo ataque a bola tocada na frente estrada tenta o passe bate no margador Barbosa ficou rebateado no meio de campo pega só para o Luiz em que faz a finta soltou para o Junior Santos na frente a bola tocada Jeffinho vem carregando passou o Tiquinho para receber Jeffinho fez a finta fez mais uma tentou bater para fora fez a fila o Jeffinho o Junior Santos passou puxando a marcação na esquerda também o Tiquinho estava marcado o Jeffinho foi levando puxou para a perna direita e bateu ela passou com algum perigo ao lado esquerdo na trave linha do fundo é tiro de meta que favorece a liga mas com algum susto agora o Botafogo chegou pela primeira vez no segundo tempo e no toque meu cológio o Magno marca para você torcedor o tempo e o placar aliás não peraí teve desvio é escanteio para o Botafogo depois eu giro o tempo e o placar porque o fogão vai meter essa bola dentro da grande área atenção vai para a cobrança escanteio o Botafogo está ali na bola Hugo para cobrar colocou na primeira travertida de perda direita aqui em Ones afasta a defesa a bola vai ficar aqui atrás na disputa de bola Lucas Halter chegou fez a finta da marcação coloca a bola na frente Lucas Halter levantou no cobre ataque a fatiada é boa o toque de cabeça lá dentro na chance não chega Luiz Henrique o Barbosa cabeceou era o Júnior Santos quem fechava tentou chegar no alcance essa bola ela sai pela linha de fundo é tiro de meta agora sim no toque dos relógios magro ele me chama para confirmar para você torcedor no tempo e o placar de jogo em Quito estádio Casa Blanca por enquanto 7 minutos do segundo tempo e por enquanto 1 para a LDU 0 para o Botafogo da Verveira Sérgio Botarelli já já tem mais Libertadores no Allianz Parque às 9 da noite a Rádio 09 transmite Palmeiras e Liverpool do Uruguai é vem embora o time para o Botafogo tocar a bola Tiquinho Soares aqui do meio de campo a bola para a Tietê já passa do lado direito para receber o Matheus ele prefere a bola do meio de campo Luiz Henrique faz a vinda para lá para cá faz o giro passa ele estupinha puxou para a perda esquerda levanta aqui na ponta esquerda a bola para o Hugo o Hugo domina coloca a bola no chão a bola é rápida demais na altitude é impressionante fez uma força para voltar o Hugo para chegar agora tocada no meio de campo agora com o Júnior Santos aliás o Marlon Freitas tocou na direita a bola para o Lucas Houtter daqui a pouco o Rogério Silveira vai trazer a escalação do livro porque está prontinho para o jogo olha o Houtter na frente a bola para o Marlon Freitas retorna jogada para o Houtter Houtter lá do lado direto do campo vai tocando a bola agora Jeffinho o time do Botafogo tenta deixar espaço passe na frente Luiz Henrique devolveu para o Júnior Santos na passagem de Quim de Calcanhar Júnior Santos invadiu bateu para fora dessa vez foi direto não teve desvio apesar da marcação do Quinteno a bola foi para fora é tiro de meta para a Liga Deportiva Universitária Alô Rogério Silveiro traga a escalação do Liverpool Boa noite Silveiro Boa noite meu caro Botarelli amigo ouvinte ligado na rádio 09 pois é o Liverpool é ser definido e escalado pelo técnico Emiliano Alvaro vai com Sebastian Lentinelli no gol Amaro Delos Santos Caetano e Rosso Samutio Lucas Lemos Martim Barrios e Diego Garcia Luciano Rodrigues e Matias Ocampo e bora time para o Botafogo aqui por Cabra Ataque Luiz Henrique dominou passou o pé em cima da bola soltou na caim lá tabou a bola Jefinho fez a fita mais uma tentou fazer dominou segurou soltou para Luiz Henrique perdeu a bola faz o corte a liga pressão do Botafogo melhorou uma enormidade esse trio de ataque hein Luiz Henrique Jefinho e Junior Santos dando um trabalho danado eu nem citei o Tiquinho porque esses três já estão fazendo o suficiente quase o Botafogo chega lá está amadurecendo o gol de empate no fogão vai para a cobrança desse cantego o time do Botafogo aqui pelo setor esquerdo do campo Jefinho ajeita a bola com carinho na perna direita ele cruzou essa bola ele tocou essa bola curtinha para Hugo Hugo para Jefinho agora vai pintar cruzamento aí exagerou exagerou na força tem que tomar cuidado agora é mais leve na altitude jogou longe é tiro de meta que favorece o LDU olha o Marcos Elenildo Ferreira ele mandou uma mensagem aqui no nosso YouTube no primeiro tempo LDU na cabeça os flamenguistas agradecem boa noite turma é o Marcos Elenildo Ferreira secando secando com o secadorzinho aqui a equipe do Botafogo porque ele é flamenguista está na dele está na dele está torcendo para o Mengão que ontem venceu venceu dentro de casa o Flamengo claro a torcida esperava mais mas fez a parte dele fez três pontos e aí o Botafogo está agora tentando empatar o jogo Tietê carrega a bola aqui no setor de meio de campo participe no WhatsApp daqui a pouco eu passo o número para você Júnior Santos para Luiz Henrique que abriu na direita chegada é boa cruzamento o Matheus lá dentro a grande área sobre cabeça e corta quinteiro a faça completa o Zugarai joga a bola na frente ficou no vazio recupera a Barbosa lançou lá do lado direito no campo domina a bola o Matheus soltou por dentro a bola para Marlon Freitas devolve a bola para o Matheus Ponte domina Dica Alcanhar bola para Marlon Freitas aqui no meio do campo faz o giro vai tentar construir a jogada solta atrás a bola para Lucas Hunter devolve para Marlon Freitas vem trazendo a bola pelo meio soltou na frente para a Jefio driblou até o árbitro tentou colocar no meio das canetas a marcação conseguiu ganhar do vídeo a mil carregou Jefio soltou para Tiquinho tentou devolução para Jefio ficou nas costas voltou soltou para Marlon Freitas de primeiro à direita Júlio Santos o passe lá na direita de Tietê para Matheus Ponte domina Matheus Ponte Tietê opção a bola para Tietê vira aqui do outro lado a bola é para o lado esquerdo Alexander Barbosa carregou já no setor de ataque infiltrou a bola muito forte era na esquerda para o Hugo o passe foi forte demais a bola saiu pela linha lateral posse de bola para a liga e no toque você ouviu a pouco no toque meu relógio magno confirma para você torcedor do tempo e o placar de jogo no estádio Casablanca em quinto no Equador onze minutos e meio passados da etapa complementar de jogo Azul Garay marcou os quatro minutos da etapa inicial por enquanto LD1 Botafogo zero da Vio Oliveira e daqui a pouco tem mais Copa Libertadores da América no Allianz Parque a Rádio 09 vai transmitir nove da noite Palmeiras e Liverpool do Uruguai oferecimento Alto Nobre a loja onde você encontra o veículo que está procurando ligue onze trinta quarenta e quatro mil jogo está parado tem jogador recebendo atendimento médico enquanto isso eu vou passar o serviço do sábado para você tem final do Campeonato Paulista da Série A2 sabadão três e dez da tarde Noroeste e Veloclube os dois já subiram para a Série A1 agora disputam a taça o Asir Baynard e Naga e o Rogério Silvério nas reportagens mais tarde às seis e meia da tarde eu chego com o Fabiano Cardoso para a Internacional em Bahia é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e às nove horas da noite já no Corujão tem o Tricolor São Paulo em Fortaleza Davi Oliveira e Thiago Fernandes Naga está mudando a equipe da liga vamos ver aqui está saindo o Estrada entrando o camisa de número 21 que é o Gonçalves portanto Michael Estrada ou Michael Estrada número 11 saindo entrando 21 Gonçalves saindo também me parece Estupinha número 8 Estupinha número 8 entrando número 26 o Rúlio é aquele mesmo o Rúlio é o Johan Rúlio aquele que jogou no Santos com o número 26 ele está entrando na vaga de Estupinha portanto Estupinha foi embora Michael Estrada foi embora entrando Johan Cunho e também o Gonçalves a equipe da LDU mais duas alterações já havia mudado no primeiro tempo colocando o Vidiamil o Vidiamil entrou com a número 15 na vaga do Angulo que se machucou e agora até vou colocar aqui Gonçalves vou anotar na minha caderneta aqui Gonçalves tem a 21 e a 26 é o nosso querido Rúlio Johan Rúlio trabalha a bola na equipe da LDU lá do lado esquerdo do campo e o Bina para Quinones puxa a bola por dentro ainda ele toca atrás e recomeça a jogar com o Rodrigues aí Facundo Rodrigues domina solta a bola do campo de ataque lado esquerdo vem embora Johan Rúlio a primeira participação dele cara puxou para a perna direita soltou por dentro a bola para Piovi Piovi dominou virou no lado direito do campo ela chega em José Quinteiro Quinteiro domina perto da linha lateral força a marcação por ali o time do Botafogo ganha sai jogando atrás agora para o Hugo Hugo faz o arrasto passa a marcação no primeiro vai carregando foi puxado puxado pelo Quinteiro falta em cima do Hugo poderia até ter pintado um cartão amarelo mas o árbitro está apenas administrando a partida partida tranquila para apitar sem confusão ele está deixando a bola rolar e aí a só falta para o Botafogo já cobrada Barbosa toca na direita agora para o Lucas faz a finta no primeiro solta na esquerda mais uma vez Alexander Barbosa Barbosa domina na perna esquerda chama para jogar o Tietê Tietê aí não dá tentou o passe mas era o Jefinho não era o Tietê desculpa Tietê o passe atrás bola direto pela linha lateral posse de bola para a LDU com um passe desse aí não dá o Botafogo precisa do gol de empate vamos chegando a 15 minutos lateral para o Quinteiro fazer a cobrança aqui perto da faixa central do gramado já no campo de ataque tá aí Quinteiro se aproxima para receber o vídeo a mil a bola é para no meio de campo ali para Gonçalves Gonçalves vira lá do outro lado para Quinhones carregou puxou para a perna esquerda uma bomba para fora ele o bateu de fora mais uma sapatada a bola subiu demais vinha de fundo é tiro de meta o Guatito foi nela ela passou por cima do gol mas direto para fora é só tiro de meta que favorece o Botafogo e no toque o Mecológio Magno marca para você confirma o tempo e o placar de jogo da Libertadores quinze e meio quinze minutos e meio etapa complementar do jogo e por enquanto a liga tem um Botafogo não tem nada aqui Davi Oliveira Alô Sérgio Botarelli daqui a pouco tem o Verdão em campo pela Libertadores às nove da noite no Allianz Parque Palmeiras e Liverpool do Uruguai você acompanha aqui na Rádio 09 Oferecimento Itugurme você define o espaço e a Itugurme faz o projeto para a sua área de lazer no Instagram arroba Itugurme 09 Aí deu chegada pela direita o Zugarai tentou o cruzamento foi travado pelo Alexander Barbosa escanteio para a LDU aqui do lado direito vai picotar a bola dentro da grande área foi lá para fazer a cobrança do escanteio o jogador me parece o Gonçalves que está ali perto da bola para a cobrança cinco jogadores da LDU lá dentro da grande área para tentar o cabeceio a liga vai com tudo para fazer 2 a 0 Botafogo se protegendo para tentar o gol de empate voltou um pouquinho melhor do segundo tempo já assustou o goleiro Domingues vai lá para a cobrança agora o Piovi saiu o outro jogador vem o Piovi para a cobrança perna direita vai choverar essa bola lá dentro da grande área ali o Gatito orientando a sua defesa atenção Piovi autorizado chovou lá dentro tira de cabeça a defesa do Botafogo ela vai voltar para o Gonzales lá dentro da esquerda do campo dominou o Gonzales puxou para a direita cruzou a bola bate na marcação de Marlon Freitas voltou para ele o Gonzales pediu o toque de braço ficou largando os braços fica com a bola indo cruzamento tira a defesa do Botafogo o Gonzales vai pressionar o arbitragem agora que a bola saiu eles vão querer que o Varo observe porque segundo o Gonzales na hora da finta a bola pegou no braço do jogador Marlon Freitas o Marlon vinha na marcação na verdade quem estava na jogada era o Tietê vamos ver agora mostrando o replay totalmente ocasionável eu acho que bateu foi no ombro não sei nem se bateu no braço não pela imagem ali bateu no ombro primeiro bateu no peito no ombro ali depois ela até toca de leve no braço mas eu acho que o árbitro não vai dar não não vai dar o pênalti não essa jogada foi normal 17 minutos e meio do segundo tempo ele continua observando ali esperando o VAR o VAR claro está olhando na tela para ver se é um lance de marcação de penalidade ele pede para os jogadores se afastarem e os caras estão na pressão para cima dele eu não marcaria essa bola me parece bater o primeiro no peito depois toca ali me parece na manga da camisa do Tietê mas eu não marcaria essa penalidade vamos ver os jogadores do Botafogo agora vão cercando o árbitro do jogo que é o Andrés Matonte lá no VAR está o Andrés Cunha é o seu xará no campo o Matonte na tela o Cunha vamos ver o que o Cunha vai ver nessa jogada está demorando está demorando está demorando ele já deve ter visto a imagem ali pelo menos umas 6, 7 vezes ainda não chegou a uma conclusão VAR da partida o jogo é tenso neste momento 1x0 para a Liga Universitária vamos ver eu acho que o árbitro vai ver o VAR ou não vai está vendo uma substituição ele vai aproveitar a parada ele continua esperando não final não pênalti a decisão final é de não pênalti portanto o VAR decide ali que não houve nada a jogada foi normal Oscar Romero vem para o jogo no lugar do Jefinho Jefinho foi embora na equipe do Botafogo portanto Oscar Romero Oscar Romero está no gramado Jefinho tinha número 47 o Romero está entrando com a 70 portanto é a primeira alteração na equipe aliás a segunda o Tietê já havia entrado no lugar do Danilo Barbosa agora o Oscar Romero é a segunda alteração da equipe do técnico Arthur Jorge vai para a cobrança portanto de lateral a equipe da LDU lá pelo lado esquerdo Quinhones já cobrou deixou para Gonçalves ele tenta sair da marcação e o Tietê toca ele calcanhar na bola bate na marcação é do jogador do Botafogo e sai pela linha lateral batendo o Romero reposta de bola que favorece a LDU do lado esquerdo do campo vai para a cobrança Quinhones jogou lá no comando tentou ali o Rúlio a bola não deu voltou reboteada fica na disputa Arce sobe de cabeça com ele Lucas Halter tirou o Lucas Halter a bola voltou para Yogan Gullio fez a finta invadiária puxou para a perna direita não dá para bater está cercado tirou na primeira defesa a bola voltou batida cruzada vai para fora que chegada da LDU primeiro Yogan Gullio a bola ficou enroscada o Luiz Henrique tirou na primeira mas ela voltou a batida cruzada na sequência acho que houve um desvio o árbitro marcou escanteio teve desvio na defesa escanteio para a liga na direita vai lá para a cobrança o Piovi perna direita na bola vai chover lá dentro da grande área atenção torcedor 20 minutos cravados no segundo tempo vai para a cobrança Piovi perna direita na bola autorizado ele colocou na primeira travessão ele acabou esse corte defensivo tirou ali a defesa da equipe do Botafogo ela voltou reboteada para o time da LDU aqui atrás sendo o brilho da bola Quinhones lançou lá na ponta esquerda no meio do caminho corte da defesa cortou por ali o bateu olha o contra-ataque do Botafogo para pintar lado, lado direito do campo carrega a bola Júnior Santos toca a bola mais atrás ali a Marlon Freitas curtindo no meio de campo a bola para Tietê Tietê soltou na direita a bola para o bateu pegaram Tietê pegaram Tietê o árbitro deu vantagem mas está caído o jogador do Botafogo Barbosa pica com a sobra tocou na esquerda de novo o passe forte do Barbosa ele não acerta um para o Hugo a bola sai pela linha lateral posse de bola que favorece a liga mais uma vez aqui do lado direito do campo Tietê me parece já se levantou mas era uma chegada nele ali o árbitro poderia ter aplicado o cartão amarelo pelo menos posteriormente deveria ter tomado o cartão amarelo o jogador da LDU a arbitragem preferiu apenas contemporizar já está ah não ele deu aplicou agora aplicou o cartão amarelo eu não vi em quem a imagem não mostrou estava mostrando o replay do lance anterior no chute da LDU vou confirmar já já o cartão amarelo para quem foi é o segundo cartão do jogo por enquanto apenas o Rodrigues foi amarelado é o quarto zagueiro da equipe da LDU vai para a cobrança ter lateral por aqui o quinteiro já cobrou levantamento vai lá do outro lado tentativa com o Julio a bola saiu pela linha lateral uma posse de bola para o Botafogo o lançamento foi mal feito e o cartão amarelo foi para o Vidiamil Vidiamil tomou o cartão amarelo ele que entrou no lugar do Angulo no primeiro tempo após a lesão do jogador meio campista da LDU portanto Vidiamil aplicado o cartão amarelo para cima dele e no toque o torcedor do Relógio Magno marca para você o tempo e o placar de jogo em quinto no estádio Casa Blanca a vinte e dois minutos cravado segura o tempo para o jogo e por enquanto derrota no Botafogo LDU um Botafogo zero do Ave Oliveira Alô Sérgio Botarelli daqui a pouco tem o Verdão em campo pela Libertadores às nove da noite no Allianz Parque Palmeiras e Liverpool do Uruguai você acompanha aqui na Rádio zero nove oferecimento Relógios Magnum se o seu tempo é precioso valorize cada minuto dele com o Relógio Magnum pela Copa Sul-Americana continua Cuiabá vencendo Metropolitanos fora de casa por dois a zero no mesmo grupo Lanús empatando com Garcilasso um a um jogo e pela Libertadores da América continua também Bolívar três milionários um nenhum jogo desses que começou às dezenove horas teve alteração no placar depois do intervalo vai tocando bola equipe o Botafogo aqui com o Hugo solta no meio de campo Marlon Freitas ele solta mais do meio agora com o Tietchan de primeiro da frente passa errado para Luiz Henrique recupera o time Edelio de U vem para o ataque esqueceu a bola o quinteiro recupera Luiz Henrique toca a bola mais atrás recomeça Marlon Freitas é o Botafogo trabalhando a bola no campo ofensivo aí a Lucas Halter lado a lado direito ele toca a bola para Romero mais atrás o jogador que é Marlon Freitas fez a finta no primeiro da marcação encadregando lançamento não ataca a bola forte demais era para o Júnior Santos chegou antes o goleiro Domingues para fazer o domínio da bola e estar jogando aqui no meio do campo para Piovi Piovi solta na frente a bola trocada para Gonzales Gonzales na esquerda e o Gancurio a Quinones devolve no meio de campo Vidiamil vem trabalhando a bola por dentro ali está o Azul Garay para receber no comando ele prefere agora mais atrás Adé Adé na direita bora aberta para Quinteiro Quinteiro já passa no meio de campo solta agora aqui no meio mais uma vez para Vidiamil aliás é Gonzales Gonzales mais atrás agora sim a Vidiamil Vidiamil tocou curtinho a bola para é Rodrigues Facundo Rodrigues obedeu na quarta zaga ele virou a bola aqui do outro lado para Adé a bola passou pelo Adé vai sair pela linha lateral evita a saída muito bem o Gonzales fica com a aposta de bola e toca atrás começa para Adé Adé aqui na zaga central segundo pouquinho mais chamou Vidiamil Vidiamil recebe aqui na zaga domina a bola na meia cancha toca mais atrás agora com o Rodrigues Rodrigues segura na quarta zaga levanta a bola no campo de ataque a bola foi forte demais para o Arce sobra de cabeça a quarta Lucas Halter ela vai voltar para aqui para o Botafogo tendo a sobra ali o Romero não chutou na bola consegue o chapéu e domina bem depois toca atrás a bola para o Lucas Halter chama para jogar o Marlon Freitas domina o Marlon Freitas tenta tirar da marcação rola aqui do outro lado a bola da quarta zaga para a Barbosa domina a Alexander Barbosa o Botafogo com muita paciência vai trocando passos com 24 e meio no relógio etapa complementar de jogo a bola virada aqui do outro lado do Tietê é para a Barbosa Barbosa domina aqui no meio de campo ele tem o Marlon Freitas lá no comando de ataque o Tiquinho ele lança a bola no comando de ataque sobra de cabeça e corta a Rodrigues ela vai voltar aqui do lado direito Tietê sobra de cabeça e toca na frente a bola para Mateu Ponte de novo para Tietê aqui no meio perde a bola Marlon Freitas a bola para ele domina Marlon Freitas perto da face central do gramado toca a bola na frente a tabela foi feita Romero que começa a bola aqui do lado esquerdo olha o Barbosa já avança no comando de ataque vem o bolo zagueiro soltou por dentro para o Romero de primeiro para Tiquinho de calcanhar Luiz Henrique tentou e filtrar a sobra bateu na zaga voltou para ele ficou no chão perdeu a bola Radeira recuperou soltou na direita o ataque é imperigoso Gonçalves na frente olha a chegada no Arce está na cara do gol passou legal só o Gatito bate Gatito salvou a bola botou e o Gancunho está parado o jogo agora sim com o atraso foi marcado o impedimento na chegada de Arce ele recebe lá na frente eu de início também tive a impressão de impedimento mas que esse negócio de VAR agora os caras ficam esperando até o último momento para marcar o impedimento e portanto com demora foi marcado está mudando o Botafogo vai embora Luiz Henrique com a número 7 entrando o número 90 no Botafogo que é Matheus Nascimento um jogador que era da base do Botafogo subiu muito bem no ano passado fez uma boa temporada agora está entrando aí portanto Matheus Nascimento com a 90 na vaga de Luiz Henrique camisa de número 7 a terceira alteração no fogão do técnico Arthur Jorge confirmando para você participe conosco aqui na Rádio 09 WhatsApp é 11 997379909 11997379909 deixe o seu nome a sua cidade e a sua mensagem o que você está achando do Botafogo ou você está aguardando o Palmeiras daqui a pouco tem Verdão contra o Liverpool em campo em 28 minutos a bola vai rolar acabando aqui eu já passo para Davi Oliveira assumir o comando ele chega com Fabiano Cardoso e Rogério Silvério para o comando do jogo do Verdão no Arias Park e agora colocou a bola para fora o Rodrigues e cedeu escanteio para o Botafogo lado esquerdo do campo vem para a cobrança ele escanteia o fogão quem sobe agora vai lá Oscar com medo na cobrança 27 minutos chegando no relógio segundo tempo o tempo vai passando e ele é contra o Botafogo Oscar Comero autorizado Chuveirão na segunda trave Domingues sai de soco para cortar a bola fica do outro lado o Alexander domina aí o Alexander Barbosa toca a bola mais atrás recomeçando o lugar com o Matheus Ponte solta no meio de campo a bola para o Tietê Tietê vai trabalhando o time do Botafogo mantém a pássaro de bola ele toca a bola na direita mais uma vez é o Matheus Ponte já faz o arrasto passa no primeiro soltou na frente a posição ilegal o Junior Santos deixou para o Matheus o Nascimento para o Junior Santos por dentro eu vi o passe aqui na direita fez a tabela o Johan Gulli soltou no meio de campo olha o Vidiamil vai passando o Jugarai quem vai carregando passou para receber o jogador do Johan Gulli cometeu a falta o Johan Gulli a bola colocada para fora pelo Botafogo e o Tietê mas o Johan Gulli empurrou o Tietê eu tive a nítida impressão de que o Gulli cometeu a falta o árbitro deu um escanteio ele deu apenas a saída de bola o Tietê foi ao gramado sentindo a atitude Tietê sentindo a atitude foi ao gramado portanto vai se levantando com a ajuda do seu companheiro ele que entrou no intervalo do jogo Tietê a primeira mudança no Botafogo foi a entrada do Tietê vai para a cobrança do escanteio o time da LDU aqui do lado direito do campo o Piovi vai para a cobrança 28 minutos 5 jogadores da LDU lá dentro da grande área vai lá o Piovi para a cobrança do escanteio chuveiro lá dentro que sobra de cabeça corta a defensiva cortou ali tirando a defesa da equipe do Botafogo afastando pelo Arinha lateral quem tirou foi o Júnior Santos é lateral que favorece o time da LDU lá do lado esquerdo do campo vai para a cobrança o Quinhones não tem muita pressa o Quinhones vai lá para fazer a reposição de bola 1 para o LDU 0 para o Botafogo marcou o Alzugarai Lisandro Alzugarai aos 4 do primeiro tempo toca a bola da equipe da LDU aqui no meio de campo traz a bola por dentro tocando aqui do lado direito Quinteiro domina Quinteiro vai carregando Alzugarai está aberto na direita ele vai levando passa do primeiro da marcação o Júnior Santos ficou para trás ele soltou na direita Lisandro Alzugarai puxou a bola para a perda esquerda toca mais atrás começando aqui no meio de campo vem receber o Adé Adé soltou de primeiro aqui na direita aí o Piovi tocou na direita boa bola aberta para o Alzugarai devolveu para Piovi dominou soltou na entrada da grande área com perigo o Gonçalo sentou passe na frente fez o corte Mateu Ponte olha o Mateus dominando o Mateus nascimento solta a bola na direita vai trabalhando Romero na perna canhota que é boa ele faz a finta no primeiro da marcação vira aqui do outro lado bola para Hugo Hugo mata a bola no peito tem terreno para levar ele toca a bola na esquerda para Junior Santos dominou faz a finta no primeiro da marcação puxa a bola por dentro vira lá do outro lado bateu o ponte bateu o ponte recone já ultrapassa o Miricampo vai trazendo o primeiro ataque aqui para o Botafogo toca atrás aí o Marlo Freitas de primeiro na frente para Romero Barbosa aqui atrás dominando o time do Botafogo fica mais com a posse neste momento do jogo olha o Lucas Halter dentro do segundo central olha para Barbosa Barbosa segura soltou para Tietê curtinho aqui no meio de campo na esquerda bola para Hugo Hugo domina retornou para Tietê dominou já no câmbio de ataque vem trazendo soltou na esquerda Junior Santos Chiquinho passa Junior tenta a finta deve na bola corta e sai jogando Piovi liga na direita Gonçalo Alzugarai vem trazendo na direita ele tem um arce puxa a bola por dentro faz o break tenta a finta falta em cima dele chegou na marcação defesa do Botafogo com o jogador que era Barbosa a falta está marcada favorece o time da LDU aqui no meio de campo no toque você viu há pouco o torcedor o meu colojo Magno confirma para você o tempo e o placar de jogo do futebol trinta minutos e meio trinta e meio do segundo tempo segue LDU um Botafogo zero alô Davi Oliveira e daqui a pouco tem mais Copa Libertadores da América no Allianz Parque a Rádio 09 vai transmitir nove da noite Palmeiras e Liverpool do Uruguai oferecimento MPB contabilidade para você pensar apenas no seu negócio onze cinco 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 vinte dois zero meia zero cinco 14 tentava jogada por ali acabou perdendo a bola recuperou o time da LDU e sai jogando com o vídeo a mil alto nobre alô de onde você encontra o cago que está procurando Ligue 11 trinta quarenta e quatro mil e futoqueis feita pela comunidade para a comunidade futoqueis olha o Adé tocando a bola atrás para Domingues recomeça tudo de novo a equipe da LDU tá aí Dita Domingues sai jogando do lado da esquerda o campo para Rodrigues esse é Facundo Rodrigues levanta a bola no combate ele ataca a bola para Arce Arce do Bíblia de costa para a marcação fez a finta Alex Arce na direita jogada para Quinteiro a bola muito forte Quinteiro não chega se fosse no Brasil ele chegaria nessa bola mas na altitude com pouco ar com a bola mais leve foi embora pela linha lateral você coloca a risada aí Guilherme mas é verdade que no Brasil ele dominaria essa bola e era perigo esse ataque na direita ele estava sozinho vai tocando a bola o Lucas Halter na direita a bola tocada para o jogador que é Matheus Ponte mais uma vez a Lucas Halter atrás da jogada recomeça Gatito Fernandes sai aqui na quarta zaga a bola com o zagueiro Alexander Barbosa ele solta no meio de campo quem desce por aqui é Marlon Freitas passou o Hugo para receber o lançamento até para ele sobra a cabeça aqui inteira e corta ela vai ficar com o Azul Garay ele domina toca no chão a bola na frente é para Piovi soltou para o Azul Garay na frente fez o corte Barbosa recuperou o Botafogo vem para o ataque Hugo solta a bola no meio para Tiquinho o Tiquinho está pegando pouco na bola está trabalhando pouco centroavante olha o Tietê na direita agora para o Lucas Halter Lucas Halter tem o Tietê no meio de campo a bola para ele Tietê domina solta lá na direita a bola para Matheus Ponte já no campeonataque ele dominou na perna esquerda vai trabalhando vira aqui do outro lado recomeça para Barbosa aí Alexander Barbosa domina a bola de cabeça coloca lá no chão soltou o corte aqui no meio de campo vem buscar o Marlon Freitas ainda Marlon vira lá do outro lado agora para o Lucas Halter Lucas Halter domina coloca no gramado faz o arrasto passa no primeiro da marcação soltou o corte a bola do meio do campo dentro do segundo central para Tietê Tietê fez a abertura na direita a bola tocada para Matheus Ponte soltou por dentro para Tietê vai tocando a bola aqui para o Botafogo de forma interessante aqui no meio de campo a bola virada aqui do outro lado do Romero lá chega no Barbosa na frente para Júnior Santos ajeitou para matar não não foi bater pegou mal na bola jogou longe longe do gol do Domingues vai para as últimas o Arthur Jorge vai fazer as últimas alterações 16 Hugo e 4 Matheus Ponte saindo no Botafogo entrando 75 Raí e 26 o Gregori 76 Raí aliás 75 75 é o Raí e o Gregori que tem a número 26 nas vagas de Matheus Ponte número 4 e também do Hugo número 16 tirando os dois laterais um dos que entraram é lateral o outro é meio campista de ataque está mudando um pouquinho aí taticamente o time o Arthur Jorge e você pode comentar com a gente aqui também traga a sua opinião 1199737 9909 estamos ao vivo também no YouTube vai lá youtube.com baga arroba radio09 você inscreva-se no canal e deixe o seu like aqui na nossa live e comenta no chat também para migliano Vettker tudo o que seu pet precisa em um seu lugar inclusive amor lá no Instagram arroba migliano Vettker trabalha a bola o time do Botafogo aqui no campo de defesa Lucas Halter domina ele faz a virada do jogo aí dobrando a bola agora o Alexander mais atrás o Lucas Halter está pressionado pela marcação teve que recuar a jogada recomeça Gatito Fernandes ele toca a bola na direita sai jogando curtinho ali a bola para Gregory Gregory tocando a bola no meio do campo ali para Marlon Freitas o Gregory vai fazer a direita então ele quer volante está fazendo a direita agora e ele vem para o ataque carrega a bola para o setor de meio do campo fez o passo aqui do lado esquerdo para Tietê Tietê vai avançando Junior Santos o comandante ataque vamos chegando a 35 Tietê faz a finta para trás toca a bola na contramão a bola tocada na esquerda domina do Barbosa soltou para Tietê no meio do campo ele tem o Marlon Freitas prefere a virada de bola na esquerda aí domina da bola Raí aí puxa a bola por dentro segura dá o break toca a bola na esquerda vem descendo a bola Junior Santos toca atrás começa a jogada mais uma vez para Alexander Barbosa aí Barbosa dominando perto da faixa central do gramado levantou no campo e o ataque passou pelo Matheus Nascimento vai ficar lá atrás com a defensiva da equipe da RDU que vai estar jogando meu relógio magro me chama torcedor para conformar para você o tempo e o placar de jogo em Quito estádio Casa Blanca em Quito no Equador e por enquanto Liga Deportiva Universitária tem um Botafogo não tem nada trinta e cinco e quarenta do seguro tempo alô Davi Oliveira alô Sérgio Botarelli daqui a pouco tem o Verdão em campo pela Libertadores às nove da noite no Allianz Parque Palmeiras e Liverpool do Uruguai você acompanha aqui na Rádio 09 oferecimento restaurante Vico Boim eu tenho a certeza você vai se apaixonar Praça Vila Boim setenta e sete em Higienópolis São Paulo MPB Contabilidade pra você pensar apenas no seu negócio Ligue 11 55-22 06-05 o Romero tentou lançar uma bola aqui na quarta zaga pro Barbosa o Barbosa quase morreu sem ar e não chegou na bola ainda ela saiu pela lateral já cobrado lateral feita a bola voltou reboteado ele vai se batendo o gatito pra fazer a defesa caiu no canto esquerdo defendeu e vai estar jogando pra equipe Botafoguense o Batuba é um paraíso localizado no litoral norte de São Paulo e você pode conhecer tudo no Instagram arroba curiosidades jubatuba ou no site www.curiosidadesjubatuba.com.br vai trabalhando a bola aqui pro Botafogo aqui do lado direito do campo carrega a bola o Gregory falta em cima dele falta mais dura do Yogan Kulio pra cima do Gregory já se levantou o jogador do Botafogo mas deu ruim pro Yogan Kulio ele ficou no chão sentindo ali me parece o joelho esquerdo na jogada que ele mesmo cometeu a falta inclusive o árbitro Andres Matonte já tá com o cartão amarelo na mão ali para aplicar ao jogador da LDU mas ele levou a pior e tá entrando em campo então o atendimento médico aí pro jogador a LDU que está caído o Yogan Kulio que no Santos não deixou saudade em ninguém continua 3 para o Bolívar 1 para o Milionários jogo lá na Bolívia em La Paz aliás o Milionários diminuiu agora tá 3 a 2 3 para o Bolívar 2 para o Milionários esse é o grupo do Flamengo com esse resultado o Bolívar vai chegando a liderança daqui a pouco tem Cruzeiro e Aliança Petroleira e o que tá jogando também é o nosso querido Cuiabá que tá ganhando por 2 a 0 mas viu o Lanús fazer 2 a 1 também no Desportivo Deportivo Garcilasso Lanús vai chegando a 4 pontos ganhos os mesmos 4 do Cuiabá portanto os 2 que empataram entre eles na primeira rodada e agora os 2 vencendo vão chegando a 4 pontos portanto Yogan Kulio recebe o cartão amarelo terceiro do jogo o Botafogo não recebeu nenhum cartãozinho todos da LDU Rodrigues recebeu no primeiro tempo Vidiamil e Yogan Kulio receberam na segunda etapa tá saindo ali Yogan Kulio pra receber o atendimento médico terminar o atendimento ali fora do gramado e vem pra cobrança o time do Botafogo a falta é lá do lado direito do campo quase no meio Oscar Romero levantou lá na segunda trave Barbosa de cabeça o toque desvio pra fora os dois zagueiros primeiro Alexander Barbosa jogou pra bagunça pra Lucas Halter chegar cabeceando pra fora linha de fundo é tiro de meta que favorece o time da LDU já já tem mais libertadores pra você é Palmeiras em campo contra o Liverpool do Uruguai vem chegando por aí o Davi Oliveira com o Fabiano Cardoso e o Rogério Silvério pra levar as emoções da partida pra você embora a LDU o Yogan Guri já voltou tentou receber essa bola Lucas Halter tira de perto da direita deixa na direita a bola reboteada ali pra Junior Santos aliás é o Marlon Freitas soltou no meio pra Tietê passa Marlon Freitas ele prefere a bola virada aqui do outro lado lado esquerdo do campo vendecendo o Barbosa Alexander Barbosa carregou fez o jogado aqui na esquerda Junior Santos faz a finta por dentro senta a desrogada pra Tietê ela ficou no meio da marcação recebe Quinteiro que recupera solta no meio pra Pio Vi o toque de cabeça na frente Arce dominou a arbitragem já parou a jogada parou e marcou a falta pra LDU ele poderia ter dado a vantagem preferiu marcar a falta pra Liga aqui no meio de campo não gosta alguns jogadores da LDU queriam a vantagem ali na frente mas a arbitragem acabou marcando a falta no meio de campo favorece o time da LDU aqui dentro do círculo central vai lá como sempre o Pio Vi pra cobrança o capitão da equipe vai levantar lá dentro da grande área jogadores vão se posicionando lá na frente reta a final do jogo Pio Vi levanta aqui na ponta direita fez o quadro de cabeça Barbosa fica aqui nos pés Edirinho Norsantos ele tenta o passe atrás a bola botando marcação voltou pra ele aí mais atrás a bola aqui é começada aí o Raiz soltou no meio de campo a Tietê Tietê Marlo Freitas ele vira na meia direita a bola pra Oscar Romero fez a abertura na direita vem passando por aqui o Gregory já tá pisando no câmbio do inimigo segura, toca no meio a bola pra Oscar Romero vem trabalhando na perna esquerda tentou infiltração pro Matheus fez o quadro defensivo quem é o Anes ganha tira mais pro Yogan Cunho vai ficar melhor pro zagueiro Lucas Raul terceiro com a bola no toque meu amigo você ouviu o toque meu relógio magno confirma pra você o tempo e o placar de jogo no estádio Casablanca em quinto no Equador 40 minutos e 50 quase 41 do segundo tempo por enquanto marcou ao Gil Garay lá no comecinho do jogo a LDU vai vencer o Botafogo pelo placar de 1 a 0 e daqui a pouco tem mais Alô Davi Oliveira boa noite boa noite Sérgio Botanelli daqui a pouquinho em 13 minutos a bola rola no Allianz Parque com o grande público Palmeiras e Liverpool do Uruguai oferecimento siga o perfil no Instagram arroba curiosidades de Ubatuba ou acesse o site curiosidades de Ubatuba ponto com ponto BR conheça mais sobre esse paraíso que fica no litoral norte de São Paulo 0 9 terminando terminando no Casablanca a gente vai direto para o Allianz Parque daqui a pouco tem verdão em campo enquanto muda a liga mais uma vez o Alzugaray vai embora com a camiseta de número 9 o Alzugaray é o autor do gol o Alzugaray 4 minutos ele recebeu uma bola açucarada do Arce para bater cruzada e fazer um a 0 para a liga entrando no lugar dele o número 13 o Romero é o número 13 da equipe da liga é o Romero agora dois Romeiros em campo o Oscar Romero e o Romero número 13 da equipe da liga deportiva que fez apenas 4 alterações morreu com 1 na carteira o time da LDU trabalha a bola com o Pio V Pio V domina aqui na meia esquerda toque de bola atrás Rodrigues de primeira aqui na direita a bola é boa Quinteiro domina bate bate longe tenta experimentar de fora da área a bola foi direto para fora a liga de fundo é tiro de meta que favorece o Botafogo Soccer Grass pisos esportivos Soccer Grass é o piso dos campeões siga nas redes sociais arroba Soccer Grass oficial e olha um PC que é uma empresa dedicada a comunicação visual especializada em projetos de painéis de LED dívida de UOL e TV corporativa vai no site oriumpc.com.br e conheça mais trabalha a bola o time do Botafogo aqui no campo do ofensivo domina por aqui o Lucas Raulter Lucas Raulter curtinha a bola para Marlon Freitas aqui do lado esquerdo vem passando para receber o Alexander Barbosa domina passa no meio de campo abertura na canhota dominando o Raí tenta fim da marcação foi bloqueada a passagem o Quinteiro toca na bola e ela voltou o Raí saiu pela linha lateral tá aqui que não manda o jogador o Botafoguense mas o arremesso foi marcado favorecendo o time da Liga aqui do lado direito do campo 43 minutos passados do segundo tempo daqui a pouquinho vai terminar vamos direto para o Allianz Parque tem Palmeiras contra Liverpool do Uruguai lançamento na frente o toque de cabeça colocada a bola para fora pelo Barbosa mais um lateral para a Liga Deportiva Universitária de Quinto aqui do lado direito o árbitro tem gente reclamando no banco de reservas do Botafogo o árbitro chama para ele falei eu que estou apitando deixa eu apitar deixa eu apitar vai para a cobrança de lateral Quinteiro aqui perto da faixa central do gramado tá aí Quinteiro fez a movimentação jogou essa bola na frente toca na bola e toca para fora o Barbosa contendo o avanço da equipe do LDU é lateral mais uma vez e mais uma vez para a Liga aqui do lado direito vai para a cobrança Quinteiro Quinteiro vem para a reposição Barbosa está passando mal o Alexander Barbosa já caiu no gramado está passando mal o zagueiro do Botafogo está ali com um mal estar colocou a mão ali na região dos Países Baixos ali onde fica próximo do estômago pode ser o estômago pode não ser a Holanda pode ser apenas o estômago dele ali que está se revirando porque jogar na altitude o negócio é feio viu o bicho é feio na altitude card é tudo isso é muito mais e apostonline.com você se diverte e ainda pode ganhar apostonline.com aposte agora vem descendo a Liga bola na frente estava impedido estava impedido ali o Gonçalves aposte de bola favorece o time do Botafogo vai passando o tempo vamos chegando a 45 o Botafogo vai chegando a segunda derrota consecutiva na Libertadores América perdeu o primeiro jogo em casa para o Rudyard Barranquilla agora vai sendo derrotado pela equipe da LVU fora essa era uma derrota que estava dentro do planejamento jogaram na altitude pedreira normal o que não estava era tomar 3 do Rudyard Barranquilla em casa mas não desiste o fogão vem embora o Romero fez a abertura de bola para a direita desce por aqui o Gregory domina vai encarar marcação aliás é Matheus Nascimento que tem a posse soltou para Romero de novo mais atrás passe por dentro para Tietchan domina puxou para a esquerda Tietchan vai daí bateu longe pega embaixo da bola joga longe na arquibancada o árbitro vai erguendo a plaquinha mais 5 minutos e no toque no meu relógio magno eu confirmo para você o tempo e o placar de jogo do futebol 45 e meio vamos até 50 minutos este segura o tempo e por enquanto Azul Garay marcou o único gol do jogo Liga Deportiva Universitária de Quito tem um Botafogo não tem nada e o clima no Allianz Parque hein Davi Oliveira meu caro Sérgio Botarelli o clima espetacular no Allianz Parque o torcedor do Palmeiras marcando presença em um grande número já já as duas equipes em campo Palmeiras e Liverpool do Uruguai aqui na Rádio 09 oferecimento Calimage sistemas profissionais de segurança eletrônica calimage.com.br 09 bilateral para cobrar a equipe da Liga aqui do lado direito do campo vai o quinteiro para cobrança ali na frente ele tem o Gonçalves lá dentro da área ele tem a opção do Arce a bola para o Arce mais atrás para a Piovi Piovi domina lançou na direita a quinteira a posição é legal linha de fundo cruzamento vem para trás olha o Rancurio dominou pintou bateu explode na marcação bem demais a marcação para salvar o Gregory a bola voltou para o Xenor Santos perde a bola quinteiro que recupera de novo o Rancurio tentou passe na frente a bola bateu a marcação de Raí voltou na direita olha a chegada do Romero domina a bola para a equipe da LDU solta na frente abre para o Quinteiro mais atrás é Gonçalves no comando para o Rancurio levou para a linha de fundo pintou cruzamento ele fez a fim para a marcação vem por baixo Raí para fazer o corte esperto para atirar a bola ficou para Tietê retorna para Raí quarenta e sete minutos lançamento na frente a desce abre cabeça e corta olha o Botafogo tentando a retomada fez bem o passe o Piovi lá na esquerda Quinhones desce ajeitou para a canhota bateu para fora bateu cruzado bateu longe linha de fundo é só tiro de meta hum deu aquela vontade de comer uma esfirra liga agora no Alcalede e faça o seu pedido vinte e dois quinze trinta e três oitenta e cinco cardápio é completo e além da melhor esfirra tem as especialidades da cozinha árabe atende na moca vila prudente braço belém e tatuapé pode ligar agora vinte e dois quinze trinta e três oitenta e cinco é o Alcalede olha a defesa o defesa do Botafogo vacilando a LDU desce a bola tocada na direita dominando por aqui o quinteiro na frente aí o rancurio cruzamento vem gatito tira de tapa afasta o perigo para o Botafogo a pressão da LDU a bola tocada na frente Gonçalhes fez a abertura do lado esquerdo o Vidiamil na frente para Quinones para Gonçalhes pintou cruzamento a bola para trás bateu o Matheus e coloca a bola para fora o Matheus Nascimento ela sai pela linha lateral uma posse de bola favorece a LDU quarenta e oito minutos quarenta e oito mais dois para jogar a LDU consegue manter a posse de bola no ataque o Botafogo já está com a língua de fora bem complicada a vida do Botafogo na Libertadores de dois mil e vinte e quatro Arthur Jorge começou já com o Sapeco olha a chegada do time da LDU na esquerda está cercado o jogador da LDU essa bola saiu saiu pela linha de fundo a arbitragem já marcou a saída de bola portanto a posse pertence à equipe do Botafogo vai sair em tiro de meta tem um minuto e meio para fazer algo no jogo Gatito Fernandes levanta a bola para o comando de ataque adeia sobre a cabeça gigante esse zagueiro adeia sobre a cabeça cortou colocou a bola na frente tenta colocar a velocidade é na bola agora o Arce passou para receber o Quinteiro também tem ali no comando de ataque o Gancurio ele preferiu o que o que começa tudo de novo a bola para Gonçalves de novo para Arce na frente enfiada de bola para Quinteiro linha de fundo pintou cruzamento a bola para trás para Arce chegou ali a defesa daqui para o Botafogo para cortar aí o Lucas Halter deixou a bola para Mardon Freitas sai jogando último giro do ponteiro Mardon Freitas levanta na frente para ninguém na ponta direita não tinha ninguém estava solitário essa bola ficou lá atrás para o domingo para o domingo e sair jogando falta cinco minutos para a bola rolar no Allianz Parque já já tem mais libertadores para você Verdão em campo Palmeiras e Liverpool você comenta é você comenta no nosso Youtube youtube.com baga com bagadio09 e também no Whatsapp 1199 737 9909 1199 737 9909 participe da nossa transmissão vem embora o time da LDU mais uma vez o Gabretan quebra o Bahia o Rangulho fez o corte defensivo sai jogando o Mardon Freitas pode ser a última chance do Botafogo lançamento no meio do caminho corte a Défica com a sombra deixa aqui na direita para o Quinteiro Quinteiro vai carregando já passa no meio de campo coloca a velocidade e vem por baixo para cortar o Júnior Santos mas ela ficou no pé do Arce ligou na direita descida de Romero chegou na linha de fundo pintou o cruzamento o Romero para trás Arce dominou vai fazer bateu o Gatito já havia me parece impedimento no ataque da LDU mas o árbitro finaliza e termina o jogo é fim de papo lá no estádio Caça Blanca um para ele me parece que ele terminou né que ele colocou o braço para cima para frente agora ele pediu para esperar para ver se o VAR marca o que aí me parece que ele encerrou o jogo não sei se ele pediu para esperar alguma coisa o sinal foi de encerramento nós já temos cinquenta minutos o Gatito pegou a bola para bater ali alguma irregularidade que ele achou que era impedimento e até agora não sei se o árbitro finalizou o jogo ou se ele marcou apenas o impedimento e o Botafogo vai sair jogando vamos chegando a cinquenta minutos e meio o árbitro com a mãozinha no ouvido ali a imagem fica mostrando o gameplay fica mostrando o técnico dos homens e não mostra o jogo para saber se já encerrou ele está esperando o VAR ele está aguardando alguma coisa ali checagem de possível pênalti ele vai encerrar mas primeiro a checagem do pênalti não, não foi nada ele encerra o jogo no Casa Banca agora sim oficialmente encerrado a partida em Quito 1 para o LDU 0 para o Botafogo eu e o Tiago Fernandes que esteve comigo no primeiro tempo demos uma nota 7 para o primeiro tempo e eu mantenho essa nota 7 o melhor do jogo craque dos relógios Magno foi ele mesmo Lisandro Alzugarae que aos 4 minutos marcou o gol da vitória da Liga a Liga de Iquito é a líder do grupo do Botafogo o Botafogo com mais uma derrota amargada na Libertadores da América faltando 2 minutos para as 9 agora vamos girar na chavinha vamos girar para São Paulo estádio do Allianz Parque tem Palmeiras e Liverpool bom trabalho amigos fique com mais Libertadores da 09 a nossa equipe em campo trazendo toda a emoção do futebol Rádio 09 baixe o aplicativo da Rádio 09 disponível para Android e iOS participe da nossa transmissão WhatsApp da Rádio 09 1199737 9909 Rádio 09 muito obrigado Sérgio Botarelli que transmitiu a segunda derrota do Botafogo na Libertadores 1 para LDU 0 para o Botafogo agora vamos com o Palmeiras o Verdão no Allianz Parque pegando a equipe do Liverpool do Uruguai o Verdão correndo atrás da primeira vitória empatou jogando fora de casa na estreia contra a equipe do São Lourenço o time do Palmeiras tenta a vitória vai pegar o Liverpool do Uruguai 8h59 da noite sem perder tempo vamos escalar os times começando pelo Verdão Palmeiras pronto definido escalado na Rádio 09 na Rádio 09 escalações grande abraço boa noite Fabiano Cardoso grande abraço da Vila um abraço especial a quem está ligado conosco aqui na 09 Palmeiras definido escalado 21 Everton 2 Marcos Rocha 15 Gustavo Gomes 26 Murilo e 22 Piqueires 5 Aníbal Moreno 27 Richard Rios 23 Rafael Veiga 31 Luiz Luiz Guilherme 41 Estevam 42 Flaco Lopes Repeteco do Palmeiras Everton Marcos Rocha Gomes Murilo Piqueires Moreno Rios Veiga Luiz Guilherme Estevam Flaco Flaco Lopes Davi Estevam Tentinho Desencarado por Abel Ferreira do outro lado o Emiliano Alfaro escalou o Liverpool do Uruguai pronto definido grande abraço boa noite Rogério Silvério na Rádio 09 Escalações Boa noite a você Davi Oliveira ouvinte ligado Boa noite a você Davi Oliveira ouvinte ligado na Rádio 09 Boa noite ao Fabiano Cardoso o time do Liverpool do técnico Emiliano Alfaro definido e escalado com Leitinére no gol camisa 21 Amaro 24 Pelos Santos camisa 3 18 Caetano e 14 Jean-Pierre Rosso 6 12 Samudio 7 Lucas Lemos 8 Matinho Matinho Barrios e 22 Diego Garcia Luciano Rodrigues Teia 10 e o Matias Ocampo veste a camisa 11 aí portanto o time do Liverpool pronto arbitragem quem apita o jogo no Allianz Parque árbitro principal venezuelano Angers Artega assistentes Antony Garcia Itulio Moreno quarto árbitro Jesus Valenzuela no VAR Benjamin Sarave auxiliado por Juan Sepúlveda Alô Davi Oliveira vai começar o jogo vai rolar a bola no Allianz Parque meus amigos do Brasil Palmeiras contra o Liverpool do Uruguai Palmeiras precisando da primeira vitória atenção Brasil atenção galera apita o árbitro bola rolando tá valendo no Allianz Parque 0-9 vem com a gente vem com o Timasso na rádio 0-9 no comando de Oliveira e o Júnior na maior audiência em todo o Brasil o time do Palmeiras com camisas verdes calções brancos meiões verdes o time do Liverpool camisas brancas calções pretos meiões brancos vem Palmeiras Flaco Lopes e o Júnior